Balanço Geral Catalão Opa! Muito boa tarde pra você que se liga na programação da TV Sucesso. Agora o papo é com o Catalão e região. Este é o nosso Balanço Geral Catalão com as principais informações das últimas 24 horas. Bora conferir comigo os destaques de hoje. Olha só, nós vamos falar a respeito dos casos da Covid-19. Trazendo com Camila Duarte, direto da nossa redação, você vai ver também mais um acidente de trânsito grave na GO 506, pertinho ali do distrito de Santo Antônio do Rio Verde. E mais, teremos a participação dele, Fernando Garcia, trazendo aí a atualização da situação política de Catalão neste momento tão complicado da pandemia, né? Será que nós vamos ter mudança também prévia no decreto? Segue valendo esse que prevê a abertura do comércio até às 15? Daqui a pouco o Fernando atualiza pra gente. Meio-dia, 32 minutos. Boa tarde. O Balanço Geral Catalão já está no ar. E já vamos direto pra nossa redação em Catalão, falar com ela, Camila Duarte, que atualiza os casos da Covid-19. É com você, Camila. Boa tarde. Eu sou oビção do Reddit, e eu vou dizer que não... Você vai ver também o apoio dofanamento do Rio Verde E ожiada por um vídeo do Ivan. Tchau, tchau.